A preparação para a FIVI é um processo que começaria até antes de você fazer a sua primeira consulta. Hoje sabemos que os hábitos de qualidade de vida são extremamente importantes no resultado. Mas se você está assistindo hoje e diz o que eu poderia fazer de preparação para a minha FIVI, você pode já buscar ajuda ou, sozinhos, já buscar quais são aqueles melhores hábitos que eu preciso fazer. Claro que sempre sugerimos não agir à consulta porque talvez você não esteja no melhor caminho. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais dessa preparação para o tratamento de fertilização em vida. E quando você chega na nossa consulta, o mais importante, você estará começando naquele momento o tratamento para conseguir realizar o sonho da tua gravidez. Sabemos que pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas você está cuidando disso. Você está fazendo o que nós precisamos para que você tenha uma chance maior de gravidez. E neste momento é onde esse caminho começou e onde as esperanças são renovadas. Muitos casais saem desse consultório e eles já me dão um abraço e dizem, Doutor Júlio, eu já me sinto grávida. Eu fico muito feliz porque esse sentimento é o sentimento que abre as portas, tira aquele bloqueio, aquela dificuldade. É porque esse casal já visualiza, entendeu onde está a dificuldade e ele já visualizou que esse caminho a percorrer está claro e que faremos todo aquele caminho e que nossas chances de gravidez estão cada vez mais perto e dizem que é depois daquilo nós teremos uma alta chance de ter o nosso bebê. E ali onde vem essa preparação também que nós vamos focar na identificação de certas alterações e aí entra a equipe multidisciplinar. Nessa equipe multidisciplinar, alguns casais vão precisar de maiores cuidados. Alguns precisarão de cirurgia masculina, por exemplo, se tivermos uma varicocelha que está afetando muito, outros precisarão só de alguns pequenos cuidados e outros só de uma suplementação básica, porque tem muitos que já estão com bons hábitos, muitos que já estão com boa alimentação, estão se cuidando bem e os detalhes são mínimos e já poderíamos começar o tratamento. A grande maioria dos casais hoje, eles não precisam de grandes intervenções e este ponto é importante. O tratamento de fertilização in vitro, ele não é um tratamento igual para todos. Hoje nós entendemos que a individualização faz uma diferença extremamente grande. Saber de que o fator masculino é tão importante como o feminino, claro que sem óvulos não consigo engravidar, mas sem óvulos de qualidade também não. Então vamos cuidar de ambos, mas muitas vezes o marido, por mais que a gente prescreve, ele não toma as vitaminas. E quando chegamos lá e os embriãozinhos pararam todos e eu não tive um resultado bom, não tenho embrião para transferir, aí vem os questionamentos. E é ali onde o marido diz, talvez eu precise realmente prestar atenção ou tomar aquelas vitaminas que a gente precisa. E entendemos que muitas especialidades, às vezes a suplementação, ela não é tão bem vista. Mas hoje já está claríssimo de que principalmente no homem, vemos que a mudança de hábitos faz diferença. Então comecem agora já a pensar seriamente o que você poderia fazer para melhorar a tua probabilidade de conseguir melhores resultados. O fator que também impede, às vezes, dar esse primeiro passo para chegar em uma consulta é o medo de chegar e a gente diagnosticar alguma alteração. Mas quando eu vejo como médico, eu digo, olha, quando eu sei onde está a dificuldade, qual é o fator que está impedindo que você engravide, eu conheço o meu vilão. E quando eu conheço o vilão, eu sei como que eu vou resolver aquela dificuldade. O fato de não saber, às vezes, nos deixa em uma dificuldade ainda maior, porque podemos diagnosticar isso depois. Quanto mais a gente analise, mais detalhado vejamos, maior será a chance de que você tenha menos ansiedade, que você psicologicamente esteja mais preparada. E esses estresse, esse medo que você tem de diagnosticar alguma alteração, de entender que existe realmente uma alteração, não deveria dar medo. E sim, a gente deveria acreditar que saber daquilo nos permite ter uma solução muito mais eficiente. E nossa chance de gravidez é maior. Não saber muito bem onde está essa causa, o que é um pouco raro quando você está sentado na frente do especialista. Se for essa sem causa aparente, as chances de gravidez com tratamento de fertilização in vitro são maiores do que algumas pacientes que terão uma causa um pouco mais importante. O fato de você entender, o fato de estar com um especialista que olha para você como uma pessoa única, como um casal único, fará com que vocês tenham uma diminuição desse estresse, que vocês não sintam tanto medo e que vocês sintam confiança que o caminho que estão percorrendo é o caminho que vocês precisam. E quando o casal está junto e alinhados no pensamento que o especialista tem, esse caminho é muito mais fácil e com muitas maiores chances de nos dar um resultado positivo para você realizar o sonho da gravidez. No próximo vídeo da nossa websérie, nós vamos abordar a estimulação ovariana. Um vídeo um pouco mais detalhado e onde vamos falar de todas as maneiras que existem para estimular os folículos, o crescimento dos folículos, tanto para a inseminação introterina como para a fertilização in vitro. E é ali onde eu espero vocês semana que vem.